Pensava que ia doer Mas te ver, pausa com outro alguém Cês passo na minha vida, vai ver se nada ele tem Na verdade incomodo, mas essa foda já tô bem Baby boy, já te ama e já não mais Pensava que ia doer, mas te ver, pausa com outro nigga Mas eu já te esqueci, já percebi que tu não és minha Das vezes que eu ligava, te chamava e tu não vinhas Agora eu deixo o que eu senti entre as linhas Pensava que ia doer, mas te ver, pausa com outro alguém Cês passo na minha vida, vai ver se nada ele tem Na verdade incomodo, mas essa foda já tô bem Baby boy, já te ama e já não mais Eu já senti esse love, chumbo é a prova de novo Eu já quis te fazer feliz, eu sei que ainda me ouves Eu só te vi mudar, tinha mais pra te dar Foi sorte ou foi azar Mas consegui cegar os olhos do meu ar Tô baby, os olhos do meu ar And you broke me first Tentas a pensar em ti, mas deixa pra depois Eu não penso em ti no more Ficaste pra trás, my love Eu nunca senti essa mão Mas sempre que eu sinto algo chove Mas eu pensava que ia doer, mas te ver, pausa com outro alguém Cês passo na minha vida, vai ver se nada ele tem Na verdade incomodo, mas essa foda já tô bem Baby boy, já te ama e já não mais Tchau 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 Tchau